Bem pra você, nessa trapa dele se mais alto, mais alto, calouro! Dessa trapa, não me apa-cha, carossa, carossa, carã. Parabéns pra mim, parabéns pra mim. Qual que será? É com o Zé, tá? Marissa! Canta! Vai ter calor! Vai defender! Zé, tá calor! Vai defender! Olha meu outro! Vai ter calor! 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 Flexão! Flexão! Paga 10! Mulher já tem aqui sensação! Marissa, qual a sensação de ter os calores cantando pra você? Muito bom! Tomate aqui! Boa demais! Boa demais!